Ah, normal? Ela suga a cabeça do p... E já c... Meu pipi começou a chorar. Com esse lindo poema do MC Livinho, eu começo o vídeo de hoje. Webnamoro. Eu tenho absoluta certeza que ou vocês já viram algum caso de webnamoro, ou já webnamoraram. É, eu sei, seu gado. Eu sei que você... Você acha que eu não estou vendo que você fica dando skin de graça pra menina que faz voz de um olho no Discord? Isso. Que isso, cara... E não é de hoje saber que a maioria dos casos de webnamoro ou é um cara que faz voz de lolly que, na verdade, tem 30 anos. Ou a menina que você faz metadinha faz metadinha com outros teens e caras. Se liga, o moleque tá com 5 minas fixadas. Olha as metadinhas, meu irmão. Aí tu veio aqui na foto de perfil dele, cadê? Bota aí, ó. O cara tá usando a metadinha com 5 minas. Então, pra ver mais relatos como esses, Eu e o Dergelo, que inclusive ele tem um canal no YouTube, quem quiser dar uma forcinha lá, tamo junto. Entramos nessa página chamada relatos de webnamoro. Então, sério, ficou muito engraçado o resultado do vídeo. E é isso aí. Fica com ele. Relatos de webnamoro. Você já tem algum relato? Tipo, você já passou por alguma situação engraçada de algum amigo também? Ah, não, pô. Eu fui mal. Eu pensei que você tá fazendo introdução, mano. Ah, pô. Eu lembro quando eu tinha 3 anos, eu fui gordo já. Mas, mano, segredo. Quem nunca foi? Os que não foram, não sabem. Um dia, quando eu tinha 10 anos... Cara, 10 anos. Eles já tão começando cedo já. Primeiro webnamoro meu... O... 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 Entrei no servidor de webnamoro e fui procurar menina. Só tinha homem. Até que um perfil com o nome LOLizinha entra na cal. É feio. 100%. Ô, mas como que o cara vai em um servidor especificamente pra webnamorar, velho? Isso daí merece sofrer. Aí, de boa. Chamei pro privado. Batemos muito papo de boa. Aí, nós jogamos rabu. E ela me mandou, quer namorar comigo. Feio. É fácil assim, mano, se eu soubesse. Aí, aceitei. E no outro dia, entrei em uma cal. E ela tava lá e ouvi isso. Do que esse otário quando descobri que você não é mulher. Sim, depois eu ouvi a voz dela. Que no caso dele, o cara tinha 23 anos. Depois disso, sai do servidor. Mano... Era meio óbvio, né? E ainda nem faz cal, velho. O cara... Os caras já tão bebendo morrendo. Detalhe. O cara tinha 23 e o moleque tinha 10. Muitas coisas erradas aqui. E esses dias, entrei de novo. Observação. Passou dois anos desde então. E achei o perfil da tal lolizinha. Que era um homem no chat pedindo um otário em namoro. Cara, tem 26 anos... 25 anos, né? Porque passou dois anos. E o passatempo dele é enganar moleques no Discord. Eu tinha uma amiga que ela era bonitinha e tal. Eu usava foto de perfil dela. E os gatos ficavam tudo em cima, tá ligado? Aí, me tá a voz de menina. Que hoje em dia eu não devo mais conseguir. Oi, tudo bem? Caralho. Pior que pare. Eu me lembrei de uma história aqui. Eu tinha uns 11 anos. Os caras sumiram de 10, 11 anos. Cara, eu conheci um garoto num grupo do Face. Eu peguei... Ah, no caso é uma menina, então. Eu peguei o zap dele e tal. A gente conversava muito, fazia ligação. Ficamos o dia inteiro conversando. Ele tinha uma voz bem grossa. Tipo a sua. É, dizia que tinha uns 14 anos. Então eu não estranhei, né? Puberdade é normal. Não, puberdade é a voz não é assim. A maioria é fina misturada com grossa. É? É desse jeito. E depois de uns 2 meses de conversa virtual, a gente já tava web namorando. Mandando foi amor. Detalhe, nunca tinha visto foto dele. Não me importava com isso, porque o papo era legal. Às vezes ele só era feio e ficou com medo de eu rejeitar ele. Então eu não ficava pedindo pra não me incomodar. Até que vazar o número dele aqui num grupo do meu bairro, falando que era um pedro. E adivinha quem era? Meu vizinho de 30 anos. Ainda não tenho Zarekow. Que pariu, velho. Meu Deus. Tá, isso aqui foi muito pesado. Espero que nenhuma web namorada minha veja agora, que eu tenho mais 30. Assim, eu acho que o mínimo quando você tá tendo uma relação com uma pessoa que você não conhece pessoalmente, é você ter a foto de perfil dela e falar com ela em calma. Doideira, doideira. Mano, vou contar a história de web namoro do meu amigo. Vamos pôr os amigos mesmo. Ele conheceu a mina no Discord, no servidor do Golarte. You fucking gang. Tem desgraça nesse servidor. Sim, sim. É tudo mais menino aqui que paga de login em alternativa. Oni-chan. Olá. Olá. Passaram o tempo conversando, até que começaram a web namorar. Só que o estranho dessa mina, é que ela nunca estava em calco com ele. É prep, de novo. É um bagulho muito... É muito óbvio. Sempre tinha uma desculpa como não ter microfone ou o mic tá quebrado. Até que umas 3 semanas dele web namorando com ela, dando skins e o caralho no LOL. O cara dá dinheiro pra ela comprar coisinha de LOL, mas comprar um microfone não, né? Gado demais. Ele entra na cal com outro moleque do servidor e ela fala que tava namorando com essa mina. Acabaram que os dois descobriram que essa tal mina era um maluco de 16 anos. Usando nick de mulher pra enganar os gados pedindo skin no LOL. Mano, é sempre isso. Eu acho que todas vão ser isso. Mano, de novo. É o mínimo que deveria ter. Conversar em cal e mandar foto. Eu acho que as pessoas gostam de ter chifres. Eu só acho. O web namorou louco que eu tive foi com 13, 14 anos. Hoje 16. A mina era uma dessas japonesinhas. Não existia isso. É tudo invenção da NASA. Tu já caiu na invenção que o governo já criou aí pra te enganar, cara. Posta foto da boca no Facebook. O web hot de 14 anos pra resumir. Eu conheci uma mina do Líbano que era assim. Do Líbano? Sim, ela era japonesinha também. Eu sendo iludida, achava que ela realmente gostava de mim. Eu vi todo aquele papinho de vamos se encontrar e tal. Daí umas semanas depois chegamos na parte seguinte. Asterisco. Ah não, cara. Eu acho louco porque foi a primeira vez que eu... Mano, isso é sério. Eles fazem isso não ironicamente. A gente tava num momento lá em... Uhul, delícia, RS, RS. Lambi... Que? Daí quando eu mandei uma fotinha minha, a mina só fala... Acabou com o moleque. Depois de uns dias a gente terminou e até hoje tem um tra... Ó, tem dois caminhos aí. Ela terminou porque se tinha pau de Jap... Ou não. Ela era japonesa, então ela quis dizer que é compatível. Faz sentido. Talvez seja por causa desses asteriscos, não sei. Lame popô. Mano, isso lembra um print que virou meme. Eu vou colocar a imagem aí. Muito cringe, velho. Não é uma história minha, mas tipo, meu amigo fazia parte da comunidade de Pokémon do Amino, né? Daí tinha um KKK. Tinha um KKK lá, beleza? Cara daqui. E todo mundo conhecia ele. Daí descobriram que na vida real ele é um fodendo... Nem fodendo. Não, essa daí é fake, sabe por quê? Não é possível. Porque o padre não pode ter família. Caraca, você... Nossa, refutado, refutado. Ah, que mentiroso, cara. Não sabia nem mentir, cara. Lá pra 2017, 2018... Oh, essa daí era a minha época de... De web... Webcono. Eu tinha começado a webnamorar uma mina que eu nem tinha visto uma cota ou algo que provasse que ela... Ah, então já é, quer ver? Uau, imprevisível. E a gente tinha visto uma foto ou algo que provasse que ela... Mas eu era tão gado que webnamorou ela mesmo assim. Seguiu assim por mais ou menos duas semanas. Aí eu fui olhar o perfil dela. É uma tropa de gados dando em cima dela. E ela só respondendo como se eu não existisse. E parei de falar com ela. Fora da história, se você é webnamora, provavelmente é ou vai ser corno. Não era bait dessa vez. Pelo menos dessa vez. Não, é que ele não descobriu, mas com certeza era. Você acha pior o quê? Se é webcono ou se é webdeitado? Ah, eu prefiro nenhum dos dois, né? Se eu for webcono, pelo menos eu vou ter webcomido. O webnamorei uma mina que webnamorou eu e outro moleque ao mesmo tempo. Pô, se pá esse cara aí, foi eu que conversei com ele e eu sou o outro cara aí. Corta isso do vídeo, não é pra colocar no vídeo. Ah, essa vai ser a minha melhor ligarice. Eu acho que a gente percebeu aqui nesse vídeo que webnamoro ou é um cara de 40 anos divorciado. Que tem duas mulheres e cinco filhos que sabem imitar a voz de Loli. Eu ia bater a codação. Ou a pessoa que você webnamora, webnamora outros 50. Acabou o vídeo, né? Play over. Asterisco Lame Pupu